Música Vamos, ele chegou Como assim? Eu tô presa Eu quero Socorro Depois daquela grade fica o jardim Vamos sair Vamos, ele chegou Eu sei que a chave está aqui em algum lugar. Eu sei que a chave está aqui. Eu sei que a chave está aqui. Eu sei que a chave está aqui. Eu sei que a chave está aqui em algum lugar. Eu sei que a chave está aqui. Os convidados estão do outro lado, não dá para ir por aqui. Eu sei que a chave está 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 aqui. Eu te envio o checklist. Verifica o nosso app lá. Tudo o que você precisa vai estar lá. Qualquer coisa você se vira aí porque eu vou entrar em uma reunião e dificilmente eu vou ter tempo para falar contigo. Tchau. Eu não vou correr, não. Eu já disse que não vou correr, não insiste. Eu já disse que não vou correr. Ah, que susto, caralho. Bom, deve ter sido só o vento, a porta. Deixa eu ligar a lanterna do celular. Eita, será que é a fiação que está ruim? Caramba, o que está acontecendo comigo? Minha cabeça está ardendo. Será que eu bati? Deixa eu ver no espelho. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí